tá aí meus amigos hoje eu vou dar um close bem dado na mecanismo aqui tem muita gente pedindo para mostrar bem certinho não tem segredo essa armadilha capivara cai nela fácil demais tem muito vídeo no youtube mostrando os caboclin que pegou capivara com essa armadilha aqui se quiser fazer até mais longo ainda você faz por exemplo ela sempre gosta de sair daquelas prainha você faz essa parte que eu escondida nos arbustos e essa parte é que você faz bem longa bem no carreador dela onde ela sai do riozinho naquelas praia que elas elas gostam de ficar você faz isso aqui na parte onde é o carreador dela ela cai muito fácil meu amigo do céu dois toques fincados no chão um entalho como é que é aí ó o gatilho vai passar pela frente aqui certo vai passar pela frente e vai segurar o gatilho com esse travessão aqui e o travessão vai ser seguro aqui uma dica que eu dou pra você se você quiser colocar uma espiga de milho é transpassando ela aqui por dentro aqui do graveto pela com a espiga de ficar fixa o graveto aqui é muito bom vale muito a pena meu amigo dá muito certo aí você espalha de milho aqui fica jóia joga um pouquinho de sal também que o sal faz o bicho querer vim sentindo aquele cheiro do sal ele vem que vem fuçando usa o cabinho de aço pra capivara meu amigo você não precisa nem esconder muita coisa a capivara é ela é bobona demais ela ela sentiu o cheiro de comida ela vem riba e como essa armadilha é só um graveto fazendo da forma que eu falei fazendo essa parte do mecanismo atrás aqui escondido com folhagem e a parte da frente no carreador dela aqui ó só esse gravetinho ela nem vai ver nem vai sentir nada você faz com a luva tranquilinho o bicho nem vai sentir e ele vai ser pego muito facilmente nessa armadilha é muito boa mesmo certinho sempre fazendo esse tipo de armadilha em momento de sobrevivência ou de subsistência onde você não tem possibilidade de se alimentar então você tem que utilizar esse tipo de armadilha para suprir a sua família e você beleza vamos para o desarme aqui muito rápido muito fácil o animal ele vai pisar aqui ou então no caso de ter uma espiga de milha ele vai mexer aqui e fuçar aqui quando ele fizer isso ele vai ser laçado muito simples muito fácil a armadilha muito top lembrando sempre utiliza um cabinho de aço para segurar o bicho de verdade beleza abração e até mais